Vamos falar sobre marketing de guerrilha hoje, porque a gente vai ajudar. Os policiais já estavam aqui comentando, meu Deus, como que eu vendo minha palestra, como que eu me torno uma pessoa desejada pelo mercado. E a gente preparou um conteúdo de primeira aqui para vocês, sobre marketing de guerrilha. A gente vai revelar ali o que está escondido, a caixa preta, para vocês realmente conseguirem colocar em prática e ter resultados acima da média. Mas antes da gente entrar no conteúdo, só para o pessoal conhecer quem é o Rodrigo Logos e conhecer um pouquinho da sua jornada, conta para a gente rapidinho um pouquinho de como você chegou, aonde você está, um empresário renomado, que fica... agora acho que está mais quieto, mas fica aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sempre mostrando as viagens, coisas boas. É, agora a gente tem que sossegar um pouco. Eu não consegui voltar para os Estados Unidos, mantive aqui no Brasil, até por essa loucura, a gente não sabe quando vai voltar, nem eu, nem minha esposa. Mas a minha história, na verdade, é muito parecida com a história de muita gente, que sonhador, cheio de propósito, que tomou uma série de nãos no começo, que foi muitas vezes desacreditado pelas pessoas. Mas já 11 anos atrás, eu era funcionário de uma empresa, e meu irmão trabalhava em outra empresa. Meu irmão trabalhava carregando caixa de papelão, e um dia ele me ligou e falou assim, Rodrigo, vamos fabricar esse mesmo produto que essa empresa aqui especificamente vende? Eu falei, Felipe, fabricação é um negócio um pouco complicado. Até uma coisa, hoje eu tenho indústria, e eu não recomendo para ninguém, quando eu escuto alguém falando, poxa, eu vou formar alguém para palestra, show de bola. Você está no excelente caminho, porque você está no caminho de serviço, e depende de você, o produto é você, você tem como entregar esse produto, e se você se desenvolver bem, possivelmente você vai ter muito sucesso. Então, naquele primeiro momento, eu falei, cara, produzir alguma coisa? E se a gente comercializar alguma coisa na internet? Foi muito legal, porque nessa época todo mundo deu risada da gente. A única pessoa que não deu risada foi a nossa mãe, que a gente brinca, a mãe acredita em tudo que o filho fala. Agora, o resto, ah não, esses caras vão vender produto pela internet, produto custava caro, e a gente começou dentro de um porão, a nossa história começa dentro de um porão, literalmente. Era um chão, era um chão, aquele vermelhão, foi um lugarzinho que a gente alugou por 200 reais, ou 150 reais na época, e ali a gente construiu uma empresa que comercializava brinquedos pela internet. Eu acho que o mais importante daquilo foi que a gente pegou o negócio, e depois que a gente pegou o negócio, a gente escalou, construiu outros negócios. Ao longo desses últimos 11 anos, a gente já construiu mais de 14 empresas, todas elas, de alguma maneira, comercializam produtos pela internet, a gente, no ano passado, faturou mais de 300 milhões de reais no nosso grupo, então é um grupo bem consolidado, mas a gente passou N obstáculos, N desafios, em 2015 a gente passou por... Vou até fazer um parênteses aqui, porque tem muito a ver com o que as pessoas comentam, sabe? Fala assim, ai Tati, meu sonho, por exemplo, é ser palestrante, mas as pessoas não acreditam em mim, as pessoas falam que eu não vou conseguir e tal, e eu tenho vários alunos que a própria família, e às vezes só a mãe fica do lado, entendeu? Mas as pessoas, os amigos e tal, falam assim, ah, você não vai conseguir, isso não é pra você, isso aí não vai dar em nada, não tem mercado e tal. Então a questão é, você tem um sonho? Você acredita nisso? Você está disposto ou disposta a pagar o preço? Porque tem um preço, né, Rodrigo? Não foi só assim, ai, a gente tem um sonho, vamos montar, vamos começar ali, numa salinha e tal, e de repente tudo funcionou, tudo deu certo, você enfrentou desafio, sentiu medo, vontade de desistir em algum momento. Tati, o primeiro preço que você tem que pagar é a responsabilidade com você mesmo, com o seu sonho. Esse é o primeiro preço que alguém tem que pagar. Cara, qual é o tamanho do seu sonho? Até onde você vai pra realizar ele efetivamente? Esse é o primeiro preço. Depois que você torna empreendedor, você tem uma responsabilidade com outras pessoas, né? Você tem um time, você tem que pagar o salário dessas pessoas, essas pessoas dependem de você. Então aí você se torna uma outra responsabilidade em um outro preço. Agora esse negócio, ah, o que vão pensar, o que vão falar, quem vai acreditar? Negão, se você não acreditar em primeiro lugar, não importa o que vão falar. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar. Ah, mas eu preciso perguntar para os meus amigos o que eles acham. Talvez até para validar alguma coisa. Mas não quer dizer que alguém achou que não vai dar certo, que não vai dar certo para você. Você tem que ir até o final com uma ideia. Eu percebo isso. Eu percebo. É muito louco. Porque às vezes a gente pega alguns projetos, e às vezes o projeto passa um, dois meses, eu era um cara um pouco impaciente com as coisas, né? E eu queria que tudo acontecesse de hoje para amanhã. E aí com o tempo a gente percebe que não é assim. Não funciona assim. Eu já tive projetos que deram muito certo, e que aconteceram realmente da noite para o dia. Mas aí quando você olha esse da noite para o dia, você fala assim, cara, espera aí. Esse da noite para o dia, ele não foi da noite para o dia literalmente. Teve muita história, teve muita caminhada lá atrás, que impactou, influenciou exatamente aonde eu cheguei aqui. Então, não existe da noite para o dia. E eu sempre fui um cara muito impaciente. Hoje, eu sou muito mais tranquilo. Eu sou muito mais... Eu sei que as coisas vão acontecer. Se você botou energia, se você botou foco, se você botou muito trabalho, não tem como dar errado. Essa é a verdade. Então o negócio é que, lógico que a gente veio para falar de marketing digital, mas por trás de um cara que fala sobre marketing digital, tem muita história de empreendedorismo. Tem muita história de sucesso, de fracasso, de tentativa, de erro, de não, de não, de não, de não, de não, até um dia que eu vi um sim. Então, principalmente essa galera a nível de palestra, eu sei o quanto é difícil, às vezes, o começo. E eu sei o quanto muita gente desiste, principalmente quando já estava quase tudo acontecendo, o cara simplesmente joga a toalha e fala assim, ah, de repente esse negócio não é para mim. E, de repente, eu não fui até o limite desse negócio para entender se ele era para mim ou não. Faz sentido? Mexeu antes. Total. E você me falando isso aí, eu lembrei muito um dia que eu estava conversando com o Rick Chester. E aí ele estava comentando, ele falou, Tati, toda entrevista que eu vou, todo lugar que eu vou, as pessoas falam assim, nossa, mas você deu sorte com aquele vídeo da água, né? Aquele vídeo de vender água lá em Copacabana, realmente viralizou. E aí foi o momento da sua virada e tal. E aí ele pegou e falou assim, na verdade, é toda a minha trajetória de quando eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo, trabalhei naquilo outro, nos contatos que eu tive com várias pessoas, o meu radar ligado, querendo aprender tudo, querendo ser esponja. Então, na verdade, é um conjunto de fatores, por isso que eu falo. Por exemplo, quem está sofrendo agora com a crise, quem está sofrendo agora, eu falo, gente, o sofrimento, a dor, ele nos faz ter casca dura, ele nos faz ter história para contar, ele nos faz aprender, ele nos faz olhar mais para dentro de nós mesmos. Então, existe um lado bom de qualquer sofrimento, existe um lado bom de qualquer crise na vida. E se a gente souber explorar e olhar para o lado certo e fazer determinadas interpretações corretas, a gente consegue levar com muito mais leveza esses momentos difíceis e aproveitar esses momentos difíceis para lá na frente a gente conseguir também trazer isso para as nossas palestras, trazer isso para o ensinamento, para a educação dos nossos filhos, enfim, vai gerar um resultado muito bom. Você sabe que você falou do Rick Chester e tem uma coisa aqui naquele vídeo que as pessoas acham que viralizou e que viralizou e que trouxe ele para o palco e ele ganha o que ganha a nível de palestra, porque eu já me conectei para contratar ele. Tem uma coisa muito importante. Se você acredita que um vídeo dele viralizou, cara, faz um todo dia novo, tenta um todo dia diferente. As pessoas têm que não só ficar olhando e falar, poxa, mas o vídeo de tal pessoa viralizou. Cara, você pode fazer um todo dia um vídeo diferente e postar, tanto no seu Instagram quanto no seu YouTube. Sabe, a gente tem uma arma poderosa, Tati, que é isso aqui na nossa mão, celular. Antigamente... Hoje é fácil, democrático. Hoje é democrático, bota a cara. Fala o que você tem para falar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Sabe, tem tantas coisas. Eu estou aprendendo tanta coisa aqui na minha casa, porque eu não posso aqui receber... Primeiro que eu dispensei a empregada doméstica, todas essas pessoas, porque eu preciso cuidar de mim e das pessoas também que estão à minha volta. Não seria muito egoísta na minha parte. Então, você tem que aprender, cara, a limpar a piscina e você descobre que tem piscineiros, cara, que tem audiência no YouTube. E o cara fala tudo sobre piscina, tudo como se limpa. E você aprende, você se conecta com a pessoa e você gosta. Esse cara, possivelmente, deve ganhar muito mais do que um piscineiro tradicional. E ele está lá contando história, está lá contando a sua jornada, está lá ensinando alguém. Então, assim, é muito legal, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, para todo mundo que está nos assistindo agora, eu acho que chegou a hora de aproveitar esse momento e tentar algo novo, né? Tentar um vídeo diferente, tentar colocar a cara, ensaiar para uma possível palestra, tentar trazer de dentro, cara, o que eu tenho aqui dentro de mim que eu posso compartilhar com as pessoas que vão fazer sentido na vida das pessoas, né? E eu percebo isso e eu acho que chegou a hora da gente aproveitar agora, de a gente repensar, mas sem deixar de produzir, sem deixar de aprender, sem deixar de ir para cima, sem deixar de fazer as coisas acontecerem. Então, você convidou o cara do Marque Digital aqui, mas eu me sinto na obrigação de falar como empreendedor, sabe? Porque por trás do Marque Digital, existem vários desafios que o empreendedor, que o palestrante, que todo mundo passa todos os dias. e você começou me perguntando sobre, cara, como que eu levo as minhas coisas, principalmente para a internet, né? A primeira coisa que eu faço, Tati, e é uma dica que eu quero dar, se coloque no lugar de quem vai estar te ouvindo, se coloque no lugar de quem vai estar comprando o seu produto, porque às vezes a gente cria um produto ou algo para a gente, né? E a gente cria alguma coisa e fala assim, não, isso aqui está bom para mim. Se eu já parou, esquece você como eu e se coloca na plateia, se coloca lá ouvindo você. O que você gostaria de ouvir de você mesmo que vai fazer sentido para aquela pessoa? Ou o que você gostaria de comunicar? Como que você gostaria de comunicar no seu produto que vai fazer sentido para o seu cliente? Então, toda vez que eu vou vender um produto na internet, eu antes de olhar para o produto, eu tento pensar com a cabeça do consumidor. E muitas vezes pensar que aquele consumidor ele não conhece o mesmo que eu conheço, ele não tem a mesma experiência que eu tenho. Então, eu preciso desenvolver algo que seja objetivo para ele, que faça sentido para ele, que tenha valor para ele. Então, quando a gente encontra tudo isso, a gente fecha um ecossistema e aí não para mais, principalmente para a galera que... Poxa, para quem está indo para palestrar, eu vou falar uma coisa para você, que talvez você não saiba. Antes de eu virar o Rodrigo aqui, antes de eu virar o Rodrigo aqui, eu procurei... Eu queria porque queria fazer palestras em alguns lugares. Eu queria porque queria. E aí, um dia, eu fui falando com alunos de universidades, e normalmente tem... Pessoal de faculdade, normalmente tem um dia do mês que eles promovem algumas palestras. São palestras pequenininhas. E aí, eu falei com uma pessoa, ela falou, Rodrigo, você não quer falar sobre a internet na PUC, na PUC em Maringá? Eu falei, eu quero falar sobre a internet, sim, eu vou lá falar. Eu preparei uma palestra e fui lá na PUC pedir para gravarem essa palestra. Essa palestra é a palestra que mais tem audiência no meu canal do YouTube, já tem quase 500 mil acessos, 500 mil acessos. Eu ganho dinheiro hoje monetizando essa palestra. Olha só que legal. Eu ganho dinheiro, eu recebo dessa palestra. E essa palestra... É porque palestra também gera autoridade, né? Então, além de ter um conteúdo bacana que você preparou, teve toda uma preparação antes, você ainda tem uma autoridade maior por estar fazendo palestra em uma instituição de renome. Bem legal. E essa palestra ainda me promoveu. Me fez chegar até onde eu cheguei, com a minha audiência hoje que eu tenho no Instagram, com a minha audiência que eu tenho em outra sede. Uma coisa que você falou e que eu falei assim, gente, isso as pessoas têm que entender, porque é uma grande sacada. Eu que venho estudando muito sobre copy, copywriter, é tráfego, e a gente vai estudando muitas técnicas de persuasão e tal, tem que tomar um cuidado, porque às vezes você começa a ficar tão preso na técnica, tão preso na estrutura, que você esquece que você está falando com gente que é humano, e que tem pessoas que às vezes nunca estudaram nada disso e que estão arrebentando. Por quê? Porque eles trazem essa questão da humanidade, eles sabem, têm empatia de se colocar no lugar da outra pessoa, de falar, nossa, o que meu cliente vai sentir, o que meu cliente vai perceber ao ouvir, ao ler isso aí. E isso faz toda a diferença. Eu me lembro que eu fiz um MBA, MBA em marketing, na FGV na época, e foram dois anos de estudo, dois anos, vários professores, professores do Rio, professores de São Paulo, e de tudo que eu vi durante esses dois anos de MBA na FGV, uma das coisas até hoje é o que eu falo e é o que mais me marcou. De todo o conteúdo inteiro que eu vi, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que o professor falou assim, gente, toma cuidado com a miopia do marketing. O que é essa miopia do marketing? É você olhar só com seus olhos, cheio de técnica, com uma linguagem rebuscada, algo que é pouco acessível, sabe? Que não vai tocar o coração das pessoas, mas aí você fala, bom, como eu sou muito estudioso nessa área, você vai aprofundando tanto e tal, de repente você fala numa linguagem que vira grego, que não é todo mundo que vai entender. Então você está olhando só com seus olhos, o que hoje eu aprendi a fazer? Não tem coisa melhor do que você fazer pesquisa. E com as redes sociais, com a internet é muito fácil você fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu pesquisei com a minha audiência como que eles queriam essa entrevista aqui. Eles falaram, ah, eu quero um bate-papo, conta alguma história engraçada, tem um momento no finalzinho que a gente vai fazer um ping-pong aqui de perguntas rápidas. Entendeu? Então a gente vai fazer já o roteiro dentro daquilo que vocês, que são da audiência, têm participado, têm contribuído e têm dado ideias. Esse é o foco. ouçam a sua audiência e façam para eles, pensando como que eles vão gostar e interpretar tudo isso. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Uma outra dica que você agrega nessa parte de marketing. Assim, o próximo passo é você fazer alguma coisa. Feito é melhor do que perfeito. As pessoas querem construir estratégias na internet, e elas esquecem que você pode construir um site hoje você mesmo. Você pode construir uma página de comunicação sobre a sua pessoa você mesmo. Você pode construir... A gente fica esperando uma agência de comunicação acontecer. A gente quer tudo perfeitinho. E eu percebo que as pessoas que querem tudo certinho, nada acontece. Entendeu, Tati? Então chegou a hora de você que está aí me ouvindo, me assistindo, dar o primeiro passo. Eu sempre falo o seguinte, vai chegar o momento que você vai ter que contratar uma agência, vai chegar o momento que você vai ter que ter vários profissionais ao seu redor para te dar suporte, vai chegar o momento que você vai precisar estudar sobre copyright. Mas o primeiro passo que tem no marketing é se jogar, é se colocar de verdade na internet de alguma maneira, é usar o que você tem na mão. E o que a gente tem na mão? A primeira ferramenta que a gente tem na mão, a rede social. Então tem muita gente que acredita que ele quer toda uma complexidade para falar sobre ele, para falar sobre o negócio dele, para falar o que ele faz, para falar sobre o evento dele, para falar sobre o produto dele, sobre o serviço. E ele esquece que ele já tem um público aqui conectado com ele nessa telinha aqui. Então o primeiro passo é faça aquilo que você pode fazer agora. Você nunca vai fazer algo mais complexo se você não fizer o mínimo possível agora. e se joga mesmo. Poxa, se eu quero ser um cara, eu quero ser quem na vida? Eu quero ser o ator principal ou quero ser o coadjuvante? Cara, o ator principal, o ator principal se joga, coloca a cara dele, não tem medo, não tem medo do que as pessoas vão pensar, não tem medo do que as pessoas vão falar. Eu quando comecei a vir na própria internet usando as redes sociais, eu sou empreendedor, muito antes de usar a própria rede social para falar alguma coisa, mas a galera fala, o blogueirinho está aí, o blogueirinho não sei o quê. Hoje essa mesma galera que me chama de blogueirinho me pede dica toda hora. Rodrigo, me ajuda aqui no meu negócio, o que eu faço, aonde eu faço, como eu faço. Então, se você quer ter autoridade, você precisa, você primeiro precisa se colocar como autoridade. Então, uma das primeiras coisas que eu falo, Tati, para as pessoas, é acredite em você. se você não bater no seu peito e falar assim, eu sou foda, eu sou esse cara, eu vou te ajudar, eu vou compartilhar, eu sou grande, eu sou gigante, eu não sei o quê, ninguém vai falar que você é alguém. O primeiro passo é você falar que você é alguém. O primeiro passo é você olhar para você e você falar assim, cara, eu sou foda, eu vou mudar a vida das pessoas, eu vou ajudar as pessoas. E a partir do momento que você falou de você, porque ninguém vai falar, as pessoas, um dia elas vão começar a sintonizar isso e elas começam a falar sobre isso, sobre você. Então, não espere que alguém te coloque no topo. A primeira pessoa que tem que se colocar no topo é você mesmo. A partir do momento que você se colocou no topo, a partir do momento que você trouxe essa energia, a partir do momento que você colocou e falou assim, cara, eu vou vencer, eu vou fazer acontecer, eu sou grande, eu sou foda, desculpa o palavrão, mas possivelmente alguém vai te colocar no topo. Então, as pessoas esperam que as outras pessoas vão colocar, ah, não, alguém vai falar que eu sou grande, alguém vai falar, não, o primeiro a falar que você é grande é você mesmo. O primeiro a se destacar é você mesmo. O primeiro a querer ser o ator principal é você mesmo. E se você tem alguma vergonha por causa que os seus amigos vão pensar, os seus amigos não pagam sua conta. Então, normalmente, as pessoas têm uma rede social aqui e elas se preocupam, é natural, Tati, as pessoas perguntam para mim, Rodrigo, eu vou criar uma nova rede para falar do meu negócio. eu vou criar não sei o quê. Falei, mas por quê? As pessoas que estão conectadas com você não podem comprar o seu produto, não podem comprar o seu serviço, não podem contratar a sua palestra na empresa. Ah, mas eu não sei, é bem estranho. Não tem nada de estranho. Você já tem uma audiência. Às vezes, aqui na sua rede social as pessoas nem sabem do que você faz, nem sabem do que você fala. Então, chegou a hora da gente ter coragem. A vida é feita de coragem. Então, assim, muito antes de marketing digital, a gente tem que ter coragem. De marketing digital, a gente vai aprender com o tempo. Eu vou falar que a palavra copy-white para mim era desconhecida lá atrás. Então, eu vim aprendendo com o tempo, entre outras palavras. Não é a palavra que vai te diferenciar, não é a estratégia que vai te diferenciar. É você que se diferencia. gente, olha que dica legal. Aperta o coraçãozinho aí, solta muito o coraçãozinho para a gente entender o quanto que isso é importante. Porque a gente só vai conseguir mudar o que está à nossa volta, o que está fora, quando a gente mudar o que está dentro. Tudo começa na mudança dentro. Ninguém vai te perceber como autoridade, ninguém vai te tratar com credibilidade, com empenho, se você não acreditar em si, se você não mudar de dentro para fora. Então, a grande questão é isso. Você tem que acreditar em você e no início as pessoas vão falar mal. No início, as pessoas vão criticar mesmo. Entendeu? Vão falar que é blogueirinho. E aí, se você posta é blogueirinho, se você não posta, é tímida, é travada. Entendeu? está querendo aparecer. Conta uma história engraçada ou uma bizarra, inusitada que você já passou. Conta para a gente. Eu vou contar duas. uma bem rapidinho aqui que eu acho que vai fazer sentido. Quando eu abri meu primeiro negócio, existia muita gente na internet comercializando o mesmo produto que eu comercializava. E a primeira coisa que eu coloquei, Tati, eu coloquei o seguinte, a melhor empresa na comercialização de brinquedos de grande porte na época, não sei o que, a melhor e a maior empresa. E muita gente me achava como louco. Fala assim, cara, como que você está falando que você é a melhor e como que você está falando que você é a maior? Eu falei, calma, o que acontece? O meu consumidor, ele comprou essa ideia. Em seis meses, nós éramos o maior no mercado. Nós superamos as grandes empresas que tinham no nosso segmento, que tinham muito mais estrutura, que tinham sedes com dois mil metros quadrados, e a gente superou. Por quê? Porque a gente colocou. Eu tenho uma história que é muito engraçada, que é lá, essa história, bem antes do Rodrigo virar, bem antes do Rodrigo virar empreendedor. Eu era um cara que, sonhador, eu trabalhava em um banco, e um dia apareceu um cara, eu trabalhava no centro de São Paulo, apareceu um cara comercializando canetas que detectavam dinheiro falso. E falou assim, Rodrigo, você não quer comprar isso aqui? Você não quer comprar isso para você vender? E eu era um cara extremamente sonhador, sempre pensando em tentar fazer algo diferente, fazer algo novo, e essa história tem uma lição muito importante. E eu quero que vocês entendam qual é a lição dessa história. E eu aceitei, eu falei, eu quero comprar o produto. Só que antes de comprar o produto, eu fui numa loja, essa loja eu nem sei se existe mais, era uma loja que chamava Zogme, em São Paulo. Comprei um terno do tamanho do mundo, esse terno, ele tinha um ombro desse tamanho, que era a coisa mais horrível do mundo, eu guardo ele até hoje, parcelei lá em 24, falei, cara, eu quero me apresentar bem para os comércios. E peguei toda a minha rescisão e investi nessas canetas, e pedi a conta no banco, pedi a conta. Minha mãe, como que você vai pedir a conta de um banco? Como que você vai sair? Lá é o seu porto seguro, e eu pedi a conta e fui vender caneta na rua. Coisa de empreendedor. E aí, no primeiro dia, eu ganhava R$400 e pouco reais no banco, então, muito pouco na época, era um salário bem pequenininho, era um salário mínimo na época. E aí, eu fui numa avenida que chama Mateo Bay, em São Mateus, é uma avenida bem simples, mas é uma avenida cheia de comércio. E eu fui visitando os clientes lá, e aí chegou, e aí em algum momento, eu parei para fazer a conta, eu falei, poxa, peraí, eu ganhava mais ou menos, a caneta me custava R$3, eu vendia R$15, eu ganhava R$12 por caneta, eu já tinha vendido 20 canetas, R$240. Falei, cara, eu ganhei metade do que eu ganho no banco. Por que eu vou continuar realmente no banco? Não fazia sentido. Na verdade, eu pedi a conta depois do banco, eu pedi a conta depois, eu fui num sábado, e eu pedi a conta na segunda-feira. E aí, depois pedi a conta, falei, poxa, agora eu estou rico, milionário, para quem ganhava, se eu posso ganhar meio salário mínimo por dia, e eu estou milionário. Acontece o seguinte, eu era um cara de 18, 19 anos, e aí, eu comecei a, ah, hoje eu não preciso ir, porque eu estava com uma rescisãozinha, amanhã eu não preciso ir trabalhar, depois de amanhã eu não preciso trabalhar, ah, não, hoje eu vou trabalhar, acordava 4 horas da tarde, ia trabalhar 4 e meia da tarde, voltava 5 e meia. O que aconteceu? Passou um pouquinho, eu já não tinha mais dinheiro nenhum, 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 absolutamente nenhum, porque o dinheiro foi acabando, eu tinha um monte de caneta, mas eu achava que, mas como eu não estava produzindo, eu não estava trabalhando, o dinheiro não estava entrando, é natural. E aí, um dia, eu estava numa situação muito difícil, muito difícil mesmo, e aí uma pessoa me ligou, nessa mesma avenida que eu tinha feito o primeiro trabalho, falou, Rodrigo, eu preciso de umas 20 canetas aqui, que o negócio é muito bom, o negócio é sensacional, e eu peguei as canetas que eu tinha, entrei num ônibus, porque eu andava em ônibus lutado, eu andei muito de ônibus lotado, andei muito de metrô, e corri para lá, para atender a mulher, para vender essas canetas para ela. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, pois é, Rodrigo, na verdade eu não quero 20 canetas, eu quero te dizer que essa caneta aqui, pegou uma nota de 50 reais falsa. Eu falei, meu Deus do céu, eu já estava sem dinheiro, eu não sei nem o que eu fiz, para ir até ela, e ela, na verdade, ela não queria, ela queria os 50 reais dela, de volta, que ela pegou falso, e ela queria o dinheiro de volta da caneta. Eu falei, poxa, ferrou. Cara, como que um cara, era a única salvação da minha vida, e aí naquele dia foi muito engraçado, porque eu falei o seguinte, cara, eu preciso sobreviver, e às vezes como sobrevivência, a gente faz algumas coisas, eu falei, olha, eu não tenho problema, me dá a sua nota, que eu vou verificar se a gente consegue trocar ela, e me devolve a sua caneta, que eu vou ver com a indústria, o que aconteceu. E moral da história, eu para voltar para a minha casa, a única solução que eu tinha, eu tive que, de alguma maneira, passar no outro comércio, pedir dinheiro emprestado, na rua, explicar a situação, passar um carão, para voltar para a minha casa, porque minha casa era muito longe, onde eu morava naquela época, e eu voltei, e ninguém prestava dinheiro para mim, e eu tive que passar por cima da roleta, na época, para voltar para a minha casa. Isso me trouxe um aprendizado, que é o seguinte, nunca subestime o trabalho, o trabalho vem antes de tudo, por que eu fiquei sem a grana, indiferente do que eu estava fazendo? Porque eu parei de produzir, porque o grande problema, de quem trabalha por conta, é de verdade, é se colocar, acordar cedo, de manhã, e você é especialista em produtividade, e falou o seguinte, cara, eu não tenho ninguém, para me falar o que eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso render, eu preciso trabalhar, eu não preciso de alguém, para me falar o que eu preciso fazer, para fazer aquilo. Então, não subestime o trabalho, principalmente as pessoas que são, que trabalham por conta, principalmente as pessoas aí, que são profissionais liberais, principalmente as pessoas, que seguem você, que querem se preparar, por palestra, não fique esperando, alguma coisa acontecer, para você reagir. Então, essa é uma história, porque assim, ela é trágica, ela não se torna... Incrível. Mas ela... É interessante, porque é algo muito real, ainda bem que o seu aconteceu, que você era só o vendedor de caneta, era menor, mas isso acontece com muito empresário, quando ganha muito dinheiro, se acomoda, acha que esse dinheiro nunca vai acabar, não diversifica os investimentos, não tem reserva de emergência, nada, não trabalha com reserva, e começa a gastar, 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 dormir, acordar tarde, de repente, ó, o que aconteceu? Acabou meu dinheiro, meu Deus, aí tem que começar do zero, né? E tem pessoas que vivem essa montanha russa, alto e baixo, alto e baixo, justamente porque só sabe trabalhar a sua pressão, só sabe trabalhar na hora que está com a corda no pescoço, senão depois é foco em outras coisas. Então, muito bacana essa história, dá para tirar vários aprendizados mesmo sobre ela. Eu tenho algumas perguntas ping-pong aqui para fazer, depois a gente volta só para algumas dicas finais nessa parte de marketing para todo mundo sair daqui bombado mesmo. Então, pergunta que você possa responder sem uma frase, como se fosse um conselho ou coisa rápida. Primeiro, o que te fez chegar até aqui? O que você acredita que seja a característica que te fez chegar até aqui? Coragem. 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 Perfeito. Em cima de tudo. você já pensou em desistir alguma vez? Nunca pensei, Tati. Nunca pensou? Nunca pensei. Nunca pensei. Olha só. E nos momentos mais difíceis, o que passava pela sua cabeça? Eu ia superar. Eu ia superar os momentos mais difíceis. Eu passei por um momento muito difícil em 2015. Eu passei por um momento de quebrar um negócio muito grande, de ficar com um passivo muito grande. e eu sabia que eu ia superar esse momento e eu estou aqui superando esse momento. A gente está em 2020, mas a minha conta para pagar nessa época era 30 milhões de reais e pouca gente sabe. Eu já contei essa história. Aliás, as pessoas mais próximas que viveram esse momento comigo sabem o tamanho do problema que era e a gente superou. Então, eu nunca pensei em desistir. hoje você está com quantos colaboradores mais ou menos? Ou quantas pessoas na equipe? Hoje, direto, mais de 500. Mais de 500 pessoas que estão diretamente ligadas. diretamente. E com esse novo momento que a gente está vivendo, essa nova fase, como que você lida emocionalmente para lidar com tudo isso? Eu lido com esperança e não do verbo esperar. São coisas diferentes. com esperança do verbo, cara... Ter fé. Ter fé, né? Ter fé. Exatamente. Eu lido com boa esperança, eu lido com positividade. Perfeito. Uma das coisas que eu falo muito na produtividade é que todo profissional de sucesso, ele também tem tempo dedicado a algum hobby. Qual que é um hobby que você tem? Ah, eu sou de lua. Eu tenho... Eu, cada momento, eu estou... Agora, eu estava no hobby da corrida. eu estava gostando muito de correr, mas eu sou muito de momento. Eu tenho momentos que eu gosto... Ah, meus hobbies são os hobbies mais loucos do mundo e eu já tive vários, então eu sou muito de momento. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu acho que para as pessoas que estão aí, quanto mais você aprende, quanto mais você puder, sabe, despertar para um conhecimento diferente, eu acho que faz todo sentido para você... Eu, com 16 anos, eu terminei um curso de marcenaria. e eu fui trabalhar em marcenaria, né, dos 16 aos 18 anos. E eu aprendi muita coisa como marceneiro. E hoje eu olho para a minha casa e às vezes aparece algum probleminha e eu consigo resolver, eu consigo consertar mesmo diante desse problema. Então, eu acho que aprender nunca é demais. Agora, eu estou no hobby da corrida. Apesar que eu estou um pouco doente, eu não estou podendo correr, mas eu estou no hobby do... aí... da corrida, meu negócio agora, eu botei na cabeça que eu queria fazer um Iron Man. Olha só que loucura. E eu, quando eu boto na cabeça, eu vou e faço, hein? Eu não falei isso para ninguém. A gente se desafia. Fantástico. Então, a gente vai fazer aqui uma revisão rápida. O Rodrigo falou muito sobre a importância de querer aprender, de ter coragem, de ter ousadia, de não estar nem aí porque as pessoas vão falar, nem mesmo a família. As pessoas não vão acreditar em você no início, então você precisa ir lá e fazer mesmo e depois as pessoas vão chegar e vão pedir conselho para você porque aí você ganhou autoridade, entendeu? As mesmas pessoas que lá atrás falaram mal, de repente, elas vão te procurar e vão querer conselhos, vão querer estar junto porque agora você já tem autoridade. Falou muito sobre o marketing de que você tem que entender o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas gostam, cuidado com a miopia do marketing. Então, é isso. O que as pessoas querem que eu fale? Não é só o que eu estou afim de falar, é o que vai gerar algum tipo de transformação, algum tipo de mudança na vida das pessoas. E tem mais alguma última dica? Em comunicação, a primeira coisa que eu recomendo quem está assistindo, não importa o que você vai vender, se é você, se é um produto, se é um serviço, não importa. A primeira coisa é o seguinte, quem está fazendo bem feito isso? Quem está olhando? Então, por exemplo, na palestra é o Rick Chester, o que esse cara faz hoje para fazer bem feito, para impactar a energia dessa pessoa? A gente tem que olhar o que essas empresas, o que o grande faz, o que essa empresa que está se destacando faz, o que essa pessoa faz. Ok. Depois disso, é o que ele não faz que eu posso fazer. Então, existem algumas coisas dentro da inovação, é que tem muita gente que só quer inovar. E só inovar também, às vezes, é um problema, porque às vezes você se lança a algo que você acredita que daria muito certo e não é bem assim. já existe alguém que está fazendo, já existe alguém que você pode ser moldado por essa pessoa. Então, o que essa pessoa está fazendo, o que essa empresa está fazendo, o que esse empresário faz, o que esse empreendedor, principalmente agora, aproveitar para estudar. Existem ferramentas hoje, principalmente para produto, que você consegue entender o quanto que essa pessoa vende, o quanto que essa empresa vende. Então, ok, o que essa empresa faz, o que essa empresa não faz, o que ela deixa de fazer que você pode complementar, que você pode entregar, que você pode... E bota muita energia na sua vida. As pessoas, elas se conectam com gente que está gritando, com gente que está vibrando, com gente que está, sabe, com gente que acorda, não importa, numa quarentena e bota um sorriso no rosto, sabe, toma um banho, bota um sorriso no rosto e vai para a luta. Agora, se você for o cara que fica, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, nada vai dar certo, ah, não vai, não vai para... Cara, eu não quero estar do lado de gente assim. Eu quero estar... E as pessoas também, as pessoas querem estar do lado de gente positiva, as pessoas querem estar do lado de gente, cara, que vibra, que transpira o que faz. É tão gostoso você sentar numa mesa... Por exemplo, eu sento com a Tati e eu falo, Tati, você é especializado em alta performance e treinar as pessoas para darem palestra. Cara, eu fico ali aprendendo, porque eu estou aprendendo uma pessoa que está vendo as pessoas acontecendo e eu vi muitos alunos da Tati saírem do zero para darem palestras, cara, isso é muito legal. E aí, quando eu começo a falar com a Tati, ela começa a mostrar a vibração dela, me encanta, porque a gente conversa fora daqui, eu falo, e aí você quer falar mais com a pessoa. Então, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que acredita no seu produto, seja uma pessoa que acredita em você, vá para cima, coragem, não tenha medo de hoje fazer um vídeo diferente, não tenha medo de hoje tentar algo novo, não tenha medo de olhar. Cara, não olha para esse momento que a gente está passando como o fim do mundo, esse momento vai mudar a sua vida, como vai mudar a minha vida, como vai mudar a vida de muita gente. Acredite, você que está assistindo aqui nasceu para vencer, nasceu para brilhar e só você pode criar esse caminho por si próprio. a minha vida, eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar a minha vida, eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar a minha vida, eu vou te dar Transcrição e Legendas Pedro Negri